Pra você que sente saudades do passado, mas já tá com pé no futuro, Noite dos Importados começa já! Com presentes pro final de ano, com produtos natalinos pra você enfeitar o seu Natal, comidas, sugestões... Gente, tem muita variedade do programa de hoje e tem os carros importados pra você que tá procurando tecnologia, procurando evolução, progresso e etc e tal. Preste atenção porque esse você não pode perder, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá? Tchau, tchau.